Estavam botando, estavam botando, droga, nos correio, Flavinho Fernandes na central de polícia, 12, 12h50, vai Flavinho, é contigo garoto, coordena tudo aí garoto. Estamos de volta aqui direto da delegacia de repressão a entorpecentes de João Pessoa, as equipes já chegaram neste momento aqui a delegacia, cumpriram mandados de prisão, apreenderam cerca de 15 quilos de pasta base de cocaína e esse veículo também que foi apreendido, a informação é que três mulheres foram detidas, três mulheres foram conduzidas aqui para a delegacia, uma delas seria esposa de um traficante, a operação Conexão Acre nas ruas, combatendo o tráfico de drogas. Essa é a segunda fase da operação que desarticula um esquema criminoso que trazia drogas da Venezuela, ia para o Acre, do Acre vinha para a Paraíba e da Paraíba era distribuída aqui para estados do Nordeste. Um esquema criminoso, bastante organizado, mas que foi desarticulado pela DRE, delegacia de repressão a entorpecentes da capital. Esse veículo foi apreendido durante a operação. Três pessoas presas e cerca de 15 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pelo trabalho desenvolvido pela equipe do delegado Bruno Germano, que chega aqui agora. Delegado, três pessoas presas, cocaína apreendida e esse veículo também? Exatamente. Mais uma fase da operação Conexão Acre, fase 2, a droga que vem lá da região norte para aqui, distribuída para aqui, para a região da Paraíba. Mais uma encomenda que vinha dessa vez, via as correios novamente, e vinha dentro de uma televisão, uma televisão camuflada, embutida, aproximadamente, a gente não pesou ainda, mas dá, possivelmente, cerca de 13 quilos de cocaína pura. Ou seja, a cocaína era escondida dentro de uma televisão e chegava na casa normal com um eletroeletrônico. Boa tarde. Exatamente. É a operação Conexão Acre, fase 2, né? Semana passada fizemos a primeira fase dessa operação, em parceria também, Denarq, Acre, Denarq, Pernambuco e ADR de Campina Grande. E hoje, mais uma vez, a DRE de João Pessoa conseguiu, com ajuda muito forte e em parceria com os correios e telégrafos, conseguimos interceptar mais uma carga, uma televisão desta feita, recheada, na verdade, de aproximadamente 13 quilos de cocaína pura. Então, conseguimos identificar as pessoas que receptaram e que iam repassar para a destinatária final, como também o presidiário, que tem a ligação fundamental com a compra e o recebimento e distribuição desse entorpecente aqui na capital. Três mulheres foram presas e o último alvo foi agora, né? O último alvo foi agora, conseguimos localizar a principal, né? A principal figura que iria receber esse entorpecente em seu apartamento, um apartamento de alto padrão na região do Bessa. O carro de luz também foi apreendido em seu poder e agora vamos dar início ao auto de prisão flagrante para, mais uma vez, tirar esses criminosos aqui da rua e da cidade e da capital paraimana. Doutor, sei que o senhor está chegando agora, tem como o senhor mostrar a gente a droga apreendida? Sim, a gente vai estar verificando ali, os agentes já colocaram ali na sala de apreensão e a gente vai dar uma olhada lá como é que ficou essa situação. Beleza, vamos acompanhar então o delegado Bruno Vitor Germano, que comanda a Delegacia de Repressão a Entorpecentes aqui de João Pessoa. Ainda hoje realizou uma grande operação, a operação que conseguiu aí apreender drogas e prender também dois cabeças do esquema criminoso que distribui Skank aqui na Paraíba, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. A operação Rejo Skank e agora mais uma operação sendo deflagrada por esta delegacia. Possivelmente não, ainda há investigações com relação a essa operação, Conexão Acre, a DRE neste dia muito exitoso, um dia muito produtivo, ainda tem outras informações e possivelmente possa ter ainda mais drogas a ser presas, pessoas a serem presas ainda na data de hoje aqui na capital. Grande no clima organizado, né? Com certeza, a DRE este ano realmente teve um ano muito produtivo e mais uma vez a nossa equipe de agentes, investigadores, desta feita com, como já falei, com ajuda eminente, correio de telégrafos, conseguimos mais uma vez desarticular mais um bando criminoso que desenvolve o tráfico, principalmente com a droga de alto poder econômico, cocaína, que possivelmente também possa ser que venha de um tráfico internacional, porque é do Acre, como eu já falei anteriormente, é divisa também com o Peru e a Bolívia, grandes produtores da folha de coca e também, consequentemente, da cocaína. O painel chegou mais cedo para ela, não foi? Chegou, chegou mais cedo, com certeza. Aí, portanto, delegado Bruno Germano, daqui a pouco a gente vai ver se a gente identifica aqui a droga, mas aí você pode acompanhar logo mais no Tambaú da Gente Noite, esse trabalho aí da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão Entorpecentes, dando esse abalo no tráfico de drogas. Eu volto contigo, Erling. Obrigado, Flavinho, obrigado, Flavinho, direto aí, olha aí. Estou recebendo informação aqui que vai ter mais gente que não vai comer o peru do Natal fora das grades, não. Vai ter gente comendo o peru dentro, dentro das grades lá. Deixa eu vir para cá aqui. Boa tarde!